Música Houve qualquer coisa que nós fizemos que não é traumatizada, mas correu mal o que é que era? O que é que foi? O Cabaré da Coxa O que é que aconteceu no Cabaré da Coxa? Está a Cabaré da Coxa, vai voltar Mas eu não vou lá O que é que eu te fiz no Cabaré da Coxa? Foi assim, tu convidaste para lá e eu não estava a dar entrevista nenhuma na altura provavelmente, porque às vezes em que dá-me essas coisas não dou entrevistas, como também não, aqui foi Porque és amiguinha, Teresa Mas agora tens de estar a dar mais entrevistas Estás a promover também as tuas, foste à rádio Sim, mas aos amigos, falei com a Joana também dei entrevistas aos Magalhães lá no Norte também falei com o Ricardo na manhã do Porto Mas tem sido assim uma coisa Muito seletiva Não é bem seletiva, enquanto as pessoas olham Estou a fazer isto, não queres vir cá falar disso? Está bem Então o que é que aconteceu? Eu não faço a mínima ideia Eu acho que me foi envergonhado Eu lembro que eu na altura o Henrique, meu marido disse, é melhor não o ires porque depois tu conheces muito bem o Rui, mas o Rui depois aquilo é uma personagem que ele usou a sua par e eu estou tranquila porque estou habituadíssima a ir a programas vários De risco, não é? De risco, sim, vou à vontade Porque é que eu fiz? E tu, às vezes, diz assim Olha lá, ainda por cima amigo do marido Olha lá, então tu és conhecida Se eu foste conhecida porque gostar de homens mais novos Que idade é que tem o Henrique? Eu ia morrendo Não, por interposta pessoa E aquilo Apanhou-me completamente de surpresa Porque era a última coisa Porque sendo tu amigo dele Foste tocar na coisa Não tinha presença nenhuma Porque ele assumia Nós tínhamos 17 anos de diferença E temos mesmo, não é? E continuou, não? Apanhou-me completamente de surpresa Que tu fosses buscar uma coisa Que, de facto, estava encerrada com o casamento Percebes? Não sei Eu achei que tu ias perguntar tudo E não estava nada ralada com isso Aquilo ali pareceu-me ofensivo para ele Ofensivo para ele? Para ele Para ele Porque, não sei, fez-se ali uma... E ele ficou ofendido? Não Eu cheguei a casa Ah, meu Deus O que é que ele foi perguntar? E ele disse Olha, ele até foi muito meiquinho contigo O que ele disse? Então não te perguntou nada Eu até fiquei surpreendida Mas eu não estava nada À espera que ele dissesse uma coisa daquelas Mas tu és conhecida Porque tu és um homem mais novo Justamente E eu Pois sou Mas era antes de ti Está bem? Mas eu também sou mais nova Pronto Fiquei traumatizada até hoje Não Continuei a amar-te Mas não Fiquei traumatizada até hoje Então ficaste lixada comigo com isso? Não, não Fiquei relixada Relixada Exatamente Porque, pronto Não sei Não sei Bateu-me muito mal Bateu-te porque eras uma senhora casada Sim Lá está Aquela instituição do casamento Sim Alguma coisa muda na nossa cabeça Sim E achei que aquilo era Era despropositado Achas que foi despropositado? Ah não Achei que era ofensivo Ofensivo? Mesmo ofensivo Ó Marco Tu achaste esta pergunta ofensiva? Ah pronto Ele não era casado na altura Achas que é ofensivo perguntar Olha Confesso que o contexto foi há muitos anos Tu não eras nascido Eu morro que tem 17 anos E foi para aí há 13 anos Foi para aí há 13 anos Não tenho opinião Não tenho opinião Ainda bem Ainda bem Porque tivesse opinião Então vou de alguma forma Não é um ato de contrição Não Não teve importância nenhuma Teste toda a razão Mas para O meu intuito não era ofender Quanto muito era provocar E às vezes a provocação E tu és conhecido como uma mulher provocadora Sempre foste uma mulher provocadora Nas tuas entrevistas Nas entrevistas que fazes Não é? Nos programas que apresentas É um É um É uma fronteira Tramada, não é? Porque para ti é uma provocação Do outro lado pode ser uma ofensa Mas na verdade Tu estavas no teu papel de provocador Sim, provocador Mas eu acho que com aquela pergunta Nem estavas a achar que estavas a provocar grande coisa Nada De tal maneira foi Que eu não falei nisso depois Tu também não E até hoje Passados 13 anos É que vingas a saber Só hoje é que sei Porque isto não é Não é tanto sobre aquilo que se diz E é como a outra pessoa ouve Não é? Isso é que é a realidade Exatamente É o ângulo É tudo na vida assim Às vezes as palavras não são mal ditas São aí mal interpretadas Não é? É quem ouve Exato É quem se sente É uma Mas eu pertencio-me De não ter sentido Não ter Normalmente Eu acho que sou uma pessoa Até bastante Eu estou feliz de saber Que soube disfarçar muitíssimo bem Então pronto Mérito teu disfarçaste E mérito meu Por não ter percebido Portanto as outras provocações todas Pelo visto Eu agarrei as duas Sim Achaste-te-as bem E havia um papagaio que dizia as neiras E vai voltar Bom, perguntas É, mas fico-nos a desfetar de voltares Vai ser feito um testezinho De cinco programas na 5 Radical Não sei se vou estragar o mito do programa Isso não existe As coisas não se estão por fazer hoje Pode não correr bem hoje Não faço ideia Mas isso não tira o que existiu Quando muitas pessoas podem não se lembrar Se este agora não correr bem Apaga-se isto Não, mas não comparado Antes é que era bom Antes é que era, sabes como é que é Não, eu sei Mas o que acontece com este ano Até que era bom E eu falo da alta meninidade Exato As pessoas têm saudades E o que antes é que era bom Eram elas que eram mais novas Sim, sim Eram elas que estavam na escola Eram elas que estavam a estudar Eram elas que tinham 30 anos A vez de terem 50 Exato Percebes? É isso É saudades de si próprias Portanto tudo que era naquela época Isso é que é o problema Tem uma aura de... A mim faz muita impressão As pessoas mais velhas como eu Ou velhas mesmo Neste caso Após 60 anos as menos velhas Sexagenária Que é uma coisa que eu acho Custa muito dizer, não é? Não, mas me parece Sempre ter a ver com sexo Ah, sou sexagenária Sou sexagenária Sexagenária Não é? É giro É giro Mas as pessoas É que têm aquela coisa No meu tempo Eu acho que isso não existe Eu acho que O teu tempo é agora? Não O meu tempo Na minha década dos 60 É agora O meu tempo Na minha década dos 30 Foi naquela altura O que eu acho E vamos dividir isto em décadas Podemos dividir em minutos Em segundos Eu acho que Em cada altura da tua vida Tens que viver bem O que não dá É não viver os teus 30 anos E depois andar a culpar os outros Porque estão a vivê-los bem Não viver a tua década dos 40 Em pleno Ou querer desistir aos 50 Porque há os 50 Já não vai acontecer nada Vai acontecer tudo Ou o jogo só acaba no fim É como no futebol E é por isso É que eu tenho esta necessidade De sempre me reinventar Com o mesmo entusiasmo Porque me parece a mim Que a gente não tem alternativa As pessoas dizem Então como é isso de envelhecer? Ele responde É uma grandissíssima merda É verdade Pois é Olhar ao espelho Agora pior Qual é a alternativa? É estar morto, não é? Sim Então Já dizia alguém Estar vivo é o contrário Ok Era a Lili Mas a Lili Disse uma Parece-me um grande disparate Mas aquilo faz sentido Sim, faz sentido Estar vivo é o contrário Estar morto E ela tem tudo menos De morta De pouco inteligente Ela é inteligente Ela é muito inteligente Portanto o que acontece É que não tens grande alternativa Portanto tens Vive, aproveita Eu vi uma vez Um espetáculo Da Bibi Ferreira No Rio de Janeiro Com o meu querido Falabella E ela com 80 e muitos anos Uma hora e tal A cantar Uma alta orquestra A maneira de tudo Que era conhecida Na plateia Alto E depois fomos lá dentro Porque o Miguel conhecia E eu Dei os parabéns E ele perguntou Então como é que está Não sei o quê E ela da altura disse Eu aprendi já há algum tempo Que nós temos a idade Da nossa saúde Eu nunca mais me esqueço Desta frase Temos a idade Da nossa saúde Ou seja Nem toda a gente Com 80 e tal anos Poderia fazer aquilo Nem toda a gente Se calhar com 60 e tal Poderia fazer aquilo Que eu faço Claro que isto tem Imensas restrições Que tu vais te preparando Ao longo da vida Mas sejas de ter sorte Porque a saúde E a doença A genética A genética ajuda muito E também os pratos Que fizemos antes Nós hoje estamos a pagar Aquilo que fizemos Ou não fizemos Ou não fizemos Repara por exemplo Eu nunca fumei Não é da minha geração As pessoas fumavam Mas sempre tive aquela ideia De comer como deve ser De dormir as horas todas Sempre tive É como se tivesse Uma premonição Muitas das coisas De comer muitos vegetais Sei lá Que não se falava na altura Não Mas a minha mãe Essa já não está Nos centros Já está nos 80 Também sempre foi assim Geneticamente Sim Tenho essa sorte Que ela está ótima Graças a Deus Até foi uma feira de casamentos Antes de outra Foi para o Montijo As duas Ela adorou Mas também Por essa consciência Que temos que Nos cuidar Nos respeitar Nos respeitar É aquela coisa Do tempo O corpo O teu tempo Isto são tudo clichês Mas são verdade Todos os clichês são verdade Senão não eram clichês É verdade Vamos iniciar aqui O périplo Das perguntas Patreon.com Barra Rui Unas Sejam patronos do Maluco Beleza Muito obrigado a todos aqueles Que apoiam o Maluco Beleza Nós somos quase 2500 Eu não li nenhuma pergunta Tereza Portanto é aqui um Estás nervosa? Estás preocupada? Estou só preocupada Que não me deixes falar Do meu projeto novo Já tem um mês E o outro começa Na segunda-feira Que é hoje Hoje começa um projeto novo Começa Vou dar uma masterclass Em comunicação Estou chitada Queres falar sobre isto já? Não vá Pergunta Duas ou três perguntas E vamos falar Tu és o dono do programa Para isto ser também Variado Sim claro Está bem Então vá A primeira pergunta A ter surgir aqui Eu vou fazer aqui Um Vou andar para trás E a primeira pergunta A surgir Que eu não sei Qual foi Foi há três dias Ah já comecei a perguntar Coisas há três dias Não porque eu postei Portanto anunciei a tua presença Há três dias O curioso pergunta Sendo a Tereza Uma alta figura Do mundo Não, não, não Está ali uma parte melhor Por mera curiosidade E Lorde Ah porque E Lorde O meu cognome é Lorde Ah eu não sabia Mas fica-te bem Sou Lorde Há uma parte bastante inglesa Very British Achas que sim? Acho Acho que sim Eu gosto de ser Lorde Prefiro ser Lorde do que rei Porque os reis são de postos E são Às vezes são mortos Há os regicídios E às vezes o rei vai nu E o Lorde é sempre um Lorde Um Lorde nunca perto Um Lorde nunca perto Os seus estatutos Exato Então Qual considera ser O seu pior O seu melhor E pior feito Dentro desse mundo Televisivo O que é que já Consegues fazer esse Eu consigo Porque Eu vou-te dizer que Ai Bati no microfone Vou-te dizer que é o Big Brother Porquê? Mas estou a falar do Big Brother Melhor e pior? Sim Em simultâneo? Sim Estou a falar do primeiro Não estou a falar Da escola Estou a falar mesmo Há 18 anos atrás Estou a falar do conceito Do Big Brother Eu tive a consciência O melhor porque Aquilo mudou a televisão De facto E eu encontrei ali Uma forma Muito familiar Muito Para toda a gente Ver De apresentar aquele programa Aquilo tornou-se uma curtição Que não era noutros países assim Por outra Essa é a parte melhor É ter transformado Criaste uma persona Nova Não Podes dizer isso? Eu não tenho personas Ou então Eu sou o conjunto De todas elas Mas não as reconheço O que eu fiz Foi ser exatamente eu Interessada Curiosa Cusco-lheira Casamenteira E o que eu E não se falava Para dentro da casa As pessoas não sabem isso Não se falava Para o confessionário Aquele confessionário Era usado Para eles irem lá Desabafar Ou o que fosse Mas não era usado Nos programas No programa de domingo Que neste caso Era a terça-feira As galas Naquela altura Era mesmo gala E então Mas por várias circunstâncias Que tiveram a ver Com o dia de estreia E com tudo mais A dada altura Acho que foi o Zé Eduardo O Zé Eduardo Nunes Que disse Ah e se falasse Pedia para eles nomearem Que é uma coisa Que eles não gostam Para eles nomearem Em direto E o senhor de molde Que era o senhor Tem molde O dono Sim O que deu o nome O que deu o nome E que inventou O conceito Disse Ah mas você acha Que eles depois lhe respondem E você vai E eu lembrei Mas claro São os miúdos Logo naquela altura Achei que aquilo ia ser Não foi tão fácil Para eles nomearem Porque eles não estavam Nada à espera de falar E a partir daí Em todo o mundo Se começou a falar Para dentro da casa No confessionário Como nós fizemos Então Vocês foram os primeiros Tu foste a primeira Mas foi a primeira casa Foi uma questão logística Era preciso que eles nomeassem Para depois haver o programa Outra vez na terça-feira Então vamos já esprender E fazer o direito Pronto E eu disse Então mas por que eles Não nomeiam logo Porque tem que se falar com eles Tanto que eu no meu Eu guardei o primeiro Obviamente Eu não tenho perguntas Nenhuma Mas eu ligava Para a casa Tinha um botão E ele ligava para o confessionário Então olá Está bonzinho Está tudo bem E foi aí E foi aí que o José Maria Ficou logo a ser o mais Diz Eu quero Então pode ser aquele outro Que está lá Que era o E chamou o Celso Ou não sei o que O Telmo Foi assim que começou Portanto aquela confusão Criou-se o mito Logo ali Logo Foi milhado E portanto Eu criei ali Um estatuto De quase concorrente Sem nunca ter estado Dentro da casa E considero que a maneira Como eu apresentei aquele programa Como aquilo se foi proporcionando Que foi uma coisa boa Um novo estilo Que foi Mais uma vez Porque eu fui inovador Em muitas coisas Há mil coisas Mas aqui há escala internacional Porque isto foi copiado Mas aconteceu muitas vezes O furor Não sei se tu lembras Que era um programa Lembro-me, mas que era o furor O furor Então o furor Era um programa Cheio de S.I.R. Que era italiano E é Mas caríssimo É uma loucura E eu adorava o programa Fizemos em pequenina Ali lembras-te que ele era Sim, sim, sim Mesmo assim Ninha 500 pessoas lá dentro Era a Bárbara Era a Bárbara E o Miguel Dias E eu Parece uma outra vida O Miguel cantava Porque a Bárbara não cantava O apresentador de lá cantava Sim E atirava os cartões para trás Lembra-te? Sim, sim, sim E dançava Aquilo era muito divertido E nós fizemos aquilo Num estúdio mais ou menos pequeno Com 500 pessoas Que não era nada Naquela altura E provámos que aquilo Funcionava na mesma A partir daí as pessoas Passaram a copiar Esse formato Esse formato Naquela dimensão Sim, muito mais barata Mais barata E fizemos isso com muitos outros Ou fiz isso com muitos outros formatos Que nós adaptámos à nossa Sim, à nossa escala Por exemplo Um dos formatos Que é ligado a mim Que as pessoas mais falam Que é o nosso Esquecer da escova de dentes Clássico Lá o inglês fez 13 Nós aqui fizemos 50 e tal Os outros foram todos escritos por nós Portanto sempre houve ali uma Demos sempre ali uma Uma achega E quem diz isso Diz de mudar os finais das novelas E coisas assim Que era uma coisa que não se fazia? Não Quando compras uma novela Depois não pode Está fechada Está fechada É chamada novela fechada Eu fiz Eu mudei o final da Vingança Porque quis fazer uma coisa mais romântica Eu adorava aquela novela Não consegui, por exemplo Na Floribela Não consegui não matar o príncipe Mas Porque às vezes não te deixam Mas eu tentava sempre dar ali uma volta E depois O nosso A nossa Vingança Foi uma Foi uma Fez sem todo o mundo Não é? Foi uma muito Muito cotada Portanto foi uma coisa muito Muito É uma coisa boa Inovar E essa parte Inovar no Big Brother É uma Eu acho que é uma coisa Um ponto muito positivo Então onde é que foi o negativo? O negativo é que Eu lembro-me de dizer Soltámos um monstro Que nunca mais vai voltar Para dentro da sua Da sua toca Tu disseste isso? Disse Tu já previas Eu tive a noção Que aquilo era imparável Que éramos nós Na verdade Ao olhar Para as pessoas a viverem Em stress Em condições Eu digo Ando a dizer isto há 18 anos Que é Aquelas pessoas Que a gente vê dentro daquela casa Estão em condições especiais É uma versão delas em stress Mas nós temos o direito De olhar para elas De comentar E isso abriu uma janela Não só E por uma vez Tivemos uma coisa Que eu já fazia há muitos anos Fazia pela positiva Tivemos uma quantidade De gente Anónima Que depois tornaram famosos Mas enfim Anónima Que interessava as pessoas Mais do que os famosos Isto não era comum As pessoas já não têm memória disso Mas quem ia à televisão Se tu escrevesse um livro Ou se tu tivesse um exemplo Tu irias lá E havia um mérito E a partir desse momento As pessoas eram famosas Porque eram famosas Por serem O que é que eles diziam Eu quero ser o próprio E as pessoas riam-se Pensa lá Ser nós próprios Não é tão difícil Pois é Está ali muita coisa Para Mas eu tive a noção Que aquilo abria Uma Sei lá Derrubava uma quantidade De paredes Derrubava uma quantidade De ética De ética De parâmetros da ética E que isso não era recuperável E isso foi uma coisa Realmente má Vês o que aconteceu Com a imprensa Que se tornou impossível Estou a falar da imprensa Cortosa E outras coisas Portanto tudo se pode dizer Tudo se pode fazer Há um desrespeito Total Não foi por causa Do Big Brother Aquilo só abriu a porta Mas depois caiu a casa Eu acho que quem criou A bomba atómica Disse qualquer coisa do género Há uma frase qualquer De quem criou Um dos responsáveis Os cientistas Criou a bomba atómica Disse qualquer coisa como isso Não é literalmente O que tu disseste Mas o que é que nós fomos fazer Porque isso foi Uma bomba atómica Que ainda hoje Estamos a levar com as Não voltam para trás Não voltam para trás Com os ecos Dessas Nós já nem nos lembramos Como é que era antes Basicamente com o telemóvel Mas é um bocadinho mal Comparado Sim, sim, sim Bastante mais útil Vamos a outras perguntas Vamos tentar Mais duas E depois falamos Do teu projeto Masterclass em comunicação Luís Martins Como foi estar Como foi estar casada Com o nome é Luís Goxa Foi bom Foi muito bom Porque eu e o Manuel Já éramos amigos Nós somos amigos Desde os 20 anos Não tinha nada a ver Com televisão Depois eu estirei-me na televisão Como apresentadora Não como portora Mas como portora Já tinha produzido Um programa para o Manuel Mas como apresentadora Há uns 35 anos E o Manuel tinha 36 Que ele tem mais um ano que eu Mas nós éramos amigos Há mais de 10 anos E o Manuel ia lá Fazer uma rubrica de culinária E a nossa complicidade Era tal Que as pessoas começaram Não éramos casados Começaram a casar-nos Não é? Os casamentares portugueses Porque os portugueses São casamentares E então criou-se ali Uma história Que durou anos Até o Manuel Luís Havia-se mito Havia-se mito Então o Manuel Luís Inventou uma filha Que apresentou uma miúda Uma vez A nossa filha Que andávamos a esconder a filha E tu não imaginas Como a minha mãe E a mãe do Manuel Também se tornaram avós E aquilo foi tudo Tão engraçado E não era um engano Porque nós sentimos Que sempre que a gente dizia Mas isto não é verdade As pessoas ficavam Tão desolvidas Não quero saber Não quero Eu quero que seja verdade É verdade É isso mesmo Foi isso que aconteceu E isto só muda Quando eu me casei É curioso, não é? Sim Aí é que as pessoas Ah, ela deixou Coitada Então deixe-te lá Diziam ao Manuel Deixe-te lá Deixe-te lá E depois o Manuel Assumiu a sua sexualidade Agora a sua escolha E obviamente Eu conheço o Rui há muitos anos E a partir daí Pronto Ficou cada um com a sua vida Mas aquela época Que fomos casados Tu não vais acreditar Mas eu lembro Que a Ana Bola Uma vez Disse Ai eu estou tão satisfeita De vocês terem tomado Esta decisão Ela acreditou Ela acreditou Acreditou Porque nós estávamos Que era normalíssimo Casarmos O que é que interessava Se o Manuel era gay ou não É verdade E nós falámos disso muitas vezes os dois Era um detalhe Quando houve uma altura Que andámos a planear Adotar uma criança Isto é mesmo Há uma energia dos dois Muito casadora É verdade Que é uma grande amizade Porque também tem que haver Uma grande amizade Num casamento Não é? Portanto Há tantos casamentos Sem sexo Esse podia ser Podia ser mais um Não O nosso teria sexo Cada um para o seu lado Não necessariamente Os dois Pedro Santos Pergunta O Big Brother Um foi Lá está Esta questão já foi falada A famosa queixa do Marco Borges No confessionário José Maria e tantas coisas Nós já falámos disto Inês Sanogueira Tereza Qual é a sua opinião Sobre a diferença notória Dos concorrentes Do último SS Comparado com os Com os outros SS Não sei Eu não sei Porque eu não vi o último SS E não acho que haja Nenhuma diferença Porque dos outros Que eu conheci Por que não viste o último SS? Eu já fiz Uma quantidade neles E na realidade O que eu fiquei Foi Eu achei Entramos aqui no território Que a TV 7 dias A TV Guia O que é que ela vai dizer Sobre o SS Eu despedi-me Não há Até é bom falar sobre isso Porque eu Despedi-me Dos reality shows Aliás Há eu a chorar imenso A despedi-me da voz Há essas imagens por todo lado Estou com um vestido branco A chorar imenso Em janeiro Antes E o Manoel apresentou No ano a seguir Portanto não houve Nenhuma ligação As coisas não estão ligadas Não Estão ligadas Porque eu fiz muitos Portanto é normal O que O que aconteceu ali Foi que Eu achei Que As casas de segredos Com O corte grande Aquilo que se chama agora O no budget Já não é o low É o no budget Que Não tinha Não é como nos outros países Continua a existir Mas as casas cada vez São maiores Cada vez há mais prémios Cada vez é tudo em grande E são E os programas crescem Portanto Parte do entretenimento cresce Sim Não é agora Imaginas o festival da canção Da Eurovisão Agora de repente é feito Num sítio muito mais pequeno Com muito menos luzes Com muito menos músicos E isso foi o que foi acontecendo A falta do dinheiro na televisão Fez com que ele fosse encolhente Portanto deixou Não tem nada a ver com os concorrentes Nem com o formato Nem com o formato Tem a ver com Achas que não é um formato esgotado? Não Se meterem lá dentro Todo Não há dinheiro Não há palhaço Isso é o que se diz Isso é uma verdade lá para Alice É a grande verdade Porque tem a ver com luz Tem a ver com Tu queres fazer um jogo Queres fazer uma competição Entre os concorrentes Tens que ter adereços Como deve ser Como tem os ingleses Que têm coisas maravilhosas Os australianos têm Três casas Uma que copia a outra E depois eles competem Em cada casa É louco Os brasileiros No primeiro dia dão um carro No segundo dia dão Achas que isso é o suficiente Para manter vivo um formato? Acho que isso criasse Porque o formato em si Os formatos em si não existem São a base É como se fosse uma base de uma pizza Aquela base é perfeita Aquela base existe Se não tiverem fechadas 24 horas Não é um reality show E se não tiverem a ser Não houver câmaras Também não é Portanto E também as outras coisas Que dizem que não são reality shows São na mesma Porque são assim Isto é a base Depois ali dentro Tem a competição Como é que tu perturbas Como é que tu favoreces Como é que as pessoas Tornas as pessoas alegres Como é que lhes fazes surpresas Como é Se não tens dinheiro Para fazer essas coisas Uma pessoa adora ouvir Olha o Matias da Márcia Sei lá eu Na altura era o Anselmo Ralf Tu tens que ter condições De levar o Anselmo Ralf à casa Como aconteceu Para fazer a surpresa Aquela pessoa Que no caso até era a Fani E havia dinheiro Para essas coisas Quando depois Fica-se sempre Ah não há só Fica-se a quem Foi o que aconteceu Foi menos dinheiro Um desinvestimento Geral na televisão Não só naquele programa E é um programa caro É um programa que de facto é caro Eu concordo contigo Obviamente É uma verdade universal Não há dinheiro Não há palhaços Mas também é verdade E eu acho que isso é que é o perigo Destes formatos Que se estendem no tempo É que essa base da PISA Continua a mesma Que é E fala aqui como Como player do mercado E também como espectador Que é Aqui inventando outra máxima Não há Se com moral Como é que eu ponho isto aqui Uma frase fechada Os critérios Às vezes Começam-se Vai-se escavando mais fundo Sim E vai-se A ética E a moral E o que é correto Vai-se começando A Os critérios começam a desaparecer Porque temos que inovar O que era impossível Há 18 anos E foi notícia Um casal a ter sexo Quase em direto Na televisão Hoje é uma coisa Perfeitamente banal Sim, é verdade E eu acho que isso é perigoso Até onde Até onde A televisão É capaz de ir Com vista a ter audiências E a manter Esse formato Entende-se o que eu te estou a dizer Isso não te É-te irrelevante Para ti enquanto apresentadora Enquanto Não é ser irrelevante Mas te me expliquei bem Uma coisa que me fez sempre imensa confusão É que apesar de tudo o preconceito está lá É o preconceito é que faz esses programas viverem É o preconceito de muitas coisas Que os preconceitos no geral É que limitam ou que tornam interessantes as coisas Sim As pessoas que falam mal São aquelas que vão lá morbidamente ver Porque aquelas que acham normal não vão ver O que tu podes dizer É que a banalização de uma coisa ou outra Torna o programa interessante Para uma faixa de pessoas Que se habituaram Vamos nos lembrar Que há tanto anos atrás não havia YouTube E YouTube é tudo É onde a gente vai ver tudo É como nós existimos Exatamente E os Netflix e por aí fora Portanto a nossa vida mudou O que acontecia ali Só o que acontecia ali Eu acontecia uma coisa muito curiosa Que foi Interversar agora Os concorrentes dos primeiros Big Brothers E eles nunca tinham Ah que imagem tão gira E eu achava aquilo muito estranho Porque é que eu estava a dizer aquilo Na verdade os do primeiro Nunca tinham visto aquelas imagens Porque não havia YouTube Já pensaste nisso? Exato, exato Não há registros disso Não há registros Eles nunca tinham visto Estavam a ver pela primeira Ah quer dizer Claro que a Anual e a TV tem Mas as pessoas não veem Se ninguém postar aquilo Se ninguém mostrar aquilo Não existe na net Portanto Imagina que os conceitos mudaram todos Portanto O que se banalizou Não foi Não foi aquele conceito É Os tempos mudaram As coisas que vão aparecendo Os nossos hábis e tudo mais Mudou Isso não tira a ética Ou a falta de ética Ou a necessidade Que é isso que eu acho Que tu queres dizer A necessidade de ser imediatista Porque aquilo É você apaixonante E depois Não sei o que E depois há sexo Agora não Agora já há sexo É uma Porque É sinais dos tempos Achas que são sinais dos tempos Ou até Algumas vezes até A escolha dos próprios Concorrentes E eu disse Dou razão Não dou razão Porque ela está a dizer Que são bons Mas é indiferente Acho que todos eram bons Todos estiveram Eram aventureiros E para mim Uma pessoa aventureira Que quer viver Uma aventura Já é uma coisa positiva E acho que As pessoas Quiseram chamar a atenção Para si próprias Portanto mostraram já É como se quando começasses Para o fim da história Como se O 4 Quando começava o 5 Já era para Tinha que ser um bocadinho mais Do que o 4 E o 6 Tinha que ser um bocadinho mais Do que Por aí fora E o resto O 7 Eu não ouvi Porque já tinha visto todos E já estava cansada De reality shows Da mesma maneira E não era eu Que o estava a fazer Portanto não o segui Não sei Encontrei Já conhecia alguns Dos concorrentes Que falo com eles normalmente Quando eles se vêm apresentar E pronto Um minuto Os normais Também é verdade Que eles também já vão com Não venhas com a história Que eles já vão Com a história sabida E não sei o que Porque ninguém consegue Disfarçar 24 horas É verdade Mas já vão para lá Não vão de uma forma Tão inocente E naíve Eles já sabem O que é que a partida Funciona O que é que não funciona Vão com uma cartilha Mais ou menos Eles acham que sabem Achas que sim Sim E a única coisa Que eles levam Muito diferente De um dos primeiros Completamente diferente É que eles vão para lá Com a intenção De ficar conhecidos Portanto Fazem tudo Para ficar conhecidos Isso muda-lhes o comportamento Porque isso como é Uma verdadeira intenção Portanto É o seu objetivo É o objetivo E esse objetivo Mantém-se todo o tempo Estão dentro da casa Isso sem dúvida nenhuma Portanto Como é que eu dou nas vistas É isto Em vez de como é que eu sou eu próprio Ok É isto Isso muda Mas Ou isso mudou Mas tanta coisa mudou Na televisão E na sociedade E na nossa maneira Lembra-me de haver 3 milhões e 500 800 pessoas A ver o Big Brother E agora acontece 1 milhão e 600 mil É já um feito É um feito Porque não há mais pessoas Não há mais pessoas Porque as outras pessoas Estão noutro sítio Para consumirem outro audiovisual Não estou a ver televisão Ou até podem estar Até podem estar a ver Mas noutras plataformas Noutras plataformas A ver Mas que mudou A maneira que tu vês Televisão mudou E a televisão também mudou A necessidade de ser imediato Também mudou Para agora Como eu vou fazer a ponte Não, quem fez a ponte fui eu Ah, não Mas agora é que vou introduzir O tema da comunicação Porque isso tem tudo a ver Com aquilo que Estás a ver Mas vou-lhe fazer Vou ajudar-te Nesse sentido A comunicadora Teresa Guilherme De há uns anos para cá Não vou dizer Se há 20 Se há 30 Não interessa Naturalmente teve que se adaptar A prova disso É o que estás a fazer agora No digital E aquilo que tu vais fazer Numa masterclass Vamos já falar nisso Tem que ser A comunicação A Teresa Comunicadora E atenta Aos fenómenos da comunicação Agora em 2018 O que é que vai acontecer? O que aconteceu foi O Facebook como toda a gente Há um tempo atrás E depois Mais recentemente O Instagram Que eu não tinha investido tanto Para as pessoas Derem Ah, é maluca Porque o Instagram é que está a dar E tu tens tantos seguidores Meus seguidores têm 18, 20 anos Que é uma coisa Não me perguntas porquê 30 anos Sério? É, a faixa O que eu tenho em mente É pessoas com mais de 50 anos Os meus seguidores São todos muito jovenzinhos Portanto o Instagram é uma boa Investi no Instagram Tenho Instagram para aí Há dois anos Mas agora que tenho estado a mexer Tenho 200 mil pessoas A seguir mais ou menos Não, tens aqui 200 e Espera aí que eu tinha visto 200 e duas mil pessoas E no Facebook são mais São umas 580 mil Qualquer coisa assim E o site tem 800 mil visualizações Portanto decidi Quando decidi há 3 anos Fazer o site Já foi aí com um conhecimento De isto é importante É uma nova maneira De chegar às pessoas E de comunicar com elas Isto sem dúvida nenhuma Portanto isto existe A dada altura E agora mais recentemente Comecei a pensar Mas como é que eu posso ter Um projeto digital Porque toda a gente fala nisso E eu sigo muita gente No digital Muita gente E sou fanática de ver As pessoas que falam Sobre todos os assuntos No Youtube Ah é? Só completamente Mas que youtubers é que segues? Não estou a falar dos youtubers No geral Estou-te a falar De pessoas que falam no Youtube Palestras motivacionais Ou sobre um assunto específico Ou sobre história É aí que eu me vou informar Acaba-se quase por ser Uma escola Tanto das emoções Sim, sim É a nova telescola Já vês que é a nova telescola? É, sem dúvida nenhuma Mas também da tua autoestima Mas também da maneira Que estás melhor na vida De seres mais feliz De seres consciência de ti próprio E coisas que a mim Me dizem muito E eu acho que dizem A toda a gente Estamos a viver Tempos difíceis de viver A vida é difícil A vida é muito difícil E sempre foi Prega muitas partidas E nós temos que nos aguentar de pé Isto não tem a ver Com aquela história Não tem a ver Com as vezes tu caes Tem a ver com a velocidade A velocidade A velocidade que levantas E como te levantas, sim E como te levantas Nesse sentido Portanto, nesse sentido Eu comecei a pensar Também quero falar na net Eu quero ser famosa na net E então Fui eu assistir a várias coisas E conheci o Ricardo Teixeira Que é um especialista É um querido amigo Que tem imensa paciência para mim E ele está a construir Não, ele está a construir para mim Um projeto digital Que se chama A Casa da Tereza Já existe? Já existe? Então vamos procurar aqui A Casa da Tereza E temos estado a gravar vídeos O que eu estou a fazer É a lançar vídeos No Youtube O meu canal de tudo Também já existe há imenso tempo Casa da Tereza Apartamentos para alugar em Faro Não é isto Não, não, não É Casa da Tereza 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 E então O que é que a gente decidiu? Eu decidi desatar a falar Sobre assuntos que me interessam Não, eu sou antiga Mas não sou tanta Casa da Tereza Casa da Tereza Casa da Tereza Sem E Não, não, espera Sim, é sem E Ok, desculpa Mas só para O que acontece é que Aí está Estás a ver toda bonitinha Então aqui À segunda À quarta E à sexta Eu vou lançar vídeos Eu ainda não sei muito bem O que é que as pessoas querem As pessoas fazem milhões de perguntas Não te passam para a cabeça E então eu quero de alguma forma Ajudá-las A pergunta que eu respondo É uma É há Acho que há Sobretudo E mais alguma coisa? Sobretudo As pessoas podem perguntar Consultora sentimental Ai, eu dou consultoras sentimentais Como tu me apanhaste logo Mas não é só sobre isso Mas sim Porque as pessoas dizem Mó Tereza Não me arranjo um casamento Arranjo-me um noivo E Ah, entretanto Tu sabes que eu durante muitos anos Dei aulas de De comunicação A alunos e por aí fora E as pessoas continuam a falar nisso E é sobre isso que é Massa de classe Nesta próxima Nesta segunda-feira Mas, portanto O pergunto que eu respondo É à sexta-feira Todas as sextas-feiras À quarta-feira Vou falar Sobre um eterno feminino Que Eu lhe chamo autoestima Mas É o meu primeiro programa Sim, exatamente E que falava de todos os temas Que te faziam sentir melhor Pode ser saúde Pode ser Como é que eu me mantenho forte As pessoas dizem Eu quero ser forte como a Tereza Como é que a Tereza tem sempre um sorriso Como é que vence as dificuldades As pessoas sabem Que eu perdi dinheiro no BES As pessoas sabem Que a quantidade de coisas Que vão acontecendo As pessoas sabem Não é uma Não é um segredo Não é um segredo A minha vida é pública Estes anos todos E sabem que eu vou andando E que vou andando com um sorriso E vou persistindo E que não paro E não me rendo E nem acho que haja uma época para parar E isso é Uma Eu acho que é uma espécie De uma esperança Para os mais novos Dizer Bom, ainda temos muitos anos Porque aos 60 pode ser assim E para os outros Provavelmente também Não sei Mas vou falar sobre vários temas Que me interessam Desde como se chegar a novo A esta idade tão velha A esta idade tão velha E o que as pessoas quiserem Estamos ainda à procura Do que é que queremos E à segunda-feira Vou falar sobre comunicação As pessoas têm um dos maiores medos Tu sabias que falar em público É um dos maiores medos É um medo maior que o da morte Sabias? É o primeiro medo das pessoas O quarto medo é que é o da morte Quando fazem essa pergunta Qual é o seu maior medo? As pessoas falarem em público É uma estatística Sim É uma E falarem em público E tu falas em público um monte Nós falamos em público muitas vezes Mas as pessoas têm que fazer Estas suas apresentações Seja na universidade Não é obrigatório Serem em vídeo Agora toda A gente quer se comunicar em vídeo Sim, sim, sim Portanto Eu achei que Nesta altura Que não estou por opção A dar aulas Já dei Não, não é a dar aulas também Ou tinha que ter aqui uma opção Ou voltava a dar aulas Porque há muitos alunos Não é? Eu cheguei a dar aulas Em cinco sítios diferentes Ao mesmo tempo Mandava já a louca E então decidi Fazer isso online Portanto Eu quero ser a precursora De um curso totalmente online De comunicação Comunicação Que não é comunicação Obrigatoriamente Portanto Não é nada disso É como Não fazer os erros básicos Que as pessoas fazem Como não entrar no nervoso Que o deixa completamente calado Como eu vou ensinar Os truques A preparação O que é que tenho que preparar Para o que vão dizer Para evitar Eu vou ensinar Atalhos para as pessoas Se comunicarem bem Publicamente Publicamente Ou seja Olha até pode ser Com uma Num primeiro encontro A pessoa tem que falar bem Pode ser Para os amigos Pode ser um brinde Num casamento Pode ser onde tu quiseres Portanto Vou fazer uma massa classe Na segunda-feira Próxima segunda-feira Sim Esta próxima segunda-feira Ou esta Dia 26 Sim Dia 26 E vou E vou Como é que as pessoas Têm acesso a essa massa classe As pessoas têm que Se inscrever Vá lá Tens que saber Essas coisas Estres Se tu querias falar sobre isto Tinhas estar preparado Mas eu estou preparada Regra número 1 De comunicação Em público Estar preparado Tens noção De aquilo que queres comunicar Opa É casa da 13.com Eu já te disse há bocadinho Sim, sim Mas é através daqui do site Vê lá Aqui a 13 Pera, pera Não Eu tomei nota Que eu sou Que eu não sei É Casada13.com Mas já pode usar ali Olhar para trás Mas está aqui Se eu carregar aqui Clique no botão Agora perdi aqui o sinal Lá na televisão Opa, inscreve-te lá Se eu carregar aqui é Porquê é que não te inscreves? Sim É aqui, toca Se eu carregar aqui E inscreves-te Fórmula de comunicação Está em segunda-feira Já aqui está Está aí É às sete da tarde Sim E é o primeiro Muita Reserva o seu lugar Limitado aos primeiros 100 inscritos E é completamente gratuito Isto é gratuito É, claro É uma E é a minha primeira vez Estou tão excitada Nem imaginas Então vais falar para 100 pessoas São só 100 inscritos Limitado aos primeiros 100 inscritos Sim, porque senão Perde-se a graça, não é? Ah, portanto é uma coisa Altamente Nem pensei E usar a palavra privilegiado Pensa, se houver muitos Sim Faz-se no dia a seguir outra vez Ok Não é? E depois no dia a seguir outra vez Há muita coisa para dizer E as pessoas Vão poder aprender Ou pelo menos descobrir coisas Eu, mesmo aos meus alunos Eu dizia Que o que é preciso É limpar-lhes algumas manias Entre aspas Tiques O que for E dar-lhes alguma Alguma segurança Como a asa Ar debaixo das asas Para eles voarem, não é? É isso E evitar É encontrar a talha É não pensar no que os outros Estão a pensar Coisas que limitam as tuas Levanta aqui um bocadinho Diz aqui Os três erros Não devem ter quando falarem público Fala-me do erro Só um Assim muito a me passa Ah pá, não quero levantar Só um errozinho Sem entrar muito em tantos Um erro é autocriticar-se Durante Ah, eu vou fazer mal Eu vou saber Aquela Dar ouvidos Antes de E durante Estar a pensar Aquela pessoa está ali Estava a olhar para o telefone Não está a gostar Portanto é Sair de dentro da sua cabeça Para olhar E para se comunicar Com as outras pessoas E Por exemplo Está nervoso E achar que não devia estar nervoso Se não estivesse nervoso Estava morto É normal estar nervoso Portanto é viver com o medo De se apresentar É na verdade É respirar esse medo Que é como eu gosto de pensar Assumir esse medo Assumir que Sim senhor Está um bocadinho a tremer Sim senhor E ter a noção Que as pessoas não estão Com tanta atenção assim Sim, sim, sim E que o importante Eu pergunto muito Ou perguntava muito aos meus alunos Porquê é que vocês querem ser comunicadores? Ah, porque eu adoro falar E eu digo Isso não é ser comunicador Ser comunicador é fazer-se ouvir É falar para sempre O que é que eu vi? Foi a minha Foste tu Oh senhor E não reveles a minha vida Vai Olha lá Você hoje tem uma sessão de depilação Às sete da tarde Não, vou fazer uma revelação Eu não tiro pelo nenhum Não Que eu não tenho É verdade Meus palinhos são todos doloros Nunca me depilei É isto que vai ser Nunca me depilei Aguenta É isto que vai ser usado É um soundbite Não é como tu dizes Nunca me depilei É o soundbite É o que vai acontecer Vai estar amanhã já Porque não preciso Porque não preciso Porque sou lourita Pronto É isto Mas é verdade Foi grande inveja Toda a vida das minhas amigas É verdade Nunca tinha dito isto E nunca tiveste complexo ao contrário Tipo Eu não tenho pelos Não tenho lourinhos Que brilham ao sol Não, mas vou ter um chamado bus Porque podias ter complexo ao contrário Eu não sou igual às minhas amigas Se as minhas amigas têm tantos pelos visíveis E eu não tenho nada Não, porque elas queixavam-se imenso Que doia muito E eu não tenho que fazer isso Não é bom? Não sei Não sei Eu por acaso sou adepto de alguma penugem Não muita Tem que ser na dose certa Também Vamos para aí Vamos começar a dizer Nos sítios certos Nos sítios certos E se a gente escapasse disto outra vez Para a Masterclass E não era assim Este assunto peludo Estás no maluco beleza As coisas são assim É uma condição Não podes dizer que eu não te dou Headlines para as suas coisas Muito obrigado por essa frase Vai render tanto E é tão verdade Percebes? Mas também tenho conceitos Para dar às pessoas sobre isso Se quiserem me perguntar A sério? Não, claro Não podes dar conselhos Não te pilas, não sabes Não, mas certas outras pessoas Eu tenho um prazer Acabas por ser Para não aumentarem o problema Acabas pessoas com gilete Estão malucas, não é? Pois é, gilete não Depois tem uma Quanto muito um trinozinho Que é assim uma aparagem No caso do homem Dá para aparar Na mulher Eu acho maravilhoso Os homens agora saberem Mais de uma defilação Do que as mulheres, não é? Os tempos mudam Os tempos mudam Eu dei por mim Sabes que eu já tive A barba mais farta Eu sei que não é uma coisa Que há mulheres que não gostam Há pessoas que não gostam De ver com a barba Mais farta não Tu tens uma barba Que vai lá vai É, vai lá vai A palavra é esta Vai lá vai E comecei a saber coisas Como um condicionador Eu tratava da minha barba Que é muito importante Muito, claro Shampoo próprio Para a barba Condicionador Amaciador Essas coisas todas Portanto Coisas que eu já mais Pensaria usar na minha vida Porque são coisas de gajas, não é? As gajas é que usam Os condicionadores E os amaciadores Portanto eu cheguei a usar A cuidar muito bem da minha barba Agora estou à espera Que ela cresça um bocadinho mais Para voltar outra vez À boa prática Do tratamento da barba Tudo muda E tudo se aprende Se calhar foi na net Que tu viste Foi na net E agora como é que eu vou tratar da barba Dizia o Reunas Dizia o Reunas Não vão pensar que agora Também tenho barba Depois da minha Que eu confessei Vão à net e sabem E é por isso que eu achei Que fazer uma Ter uma Este projeto online Da Casa da Tereza Onde tudo cabe Onde vão caber entrevistas Onde vão caber Todo o tipo de De comunicação De conteúdos Para já Ah, e outra coisa Que eu acho maravilhosa Que é Não há um intermediário Na verdade Eu estou aqui a dizer Oh amigos Vão daí Ver a assistir À Masterclass E sou eu Que lhe estou a dizer As pessoas inscrevem-se Eu falo E elas ouvem Não há aqui A televisão É uma coisa muito mais complexa Por exemplo Tens muita gente Muitos técnicos Muitos chefes Muitas condicionantes Tu já gravaste os vídeos Vais fazer em direto Está tudo gravadinho Não, tudo Sim, os estão feitos As primeiras três semanas Não estás a pensar Fazer direto Eu adoro direto Porque tu és a mulher do direto Eventualmente Eu acho muito bem Tornar a coisa interativa Com pessoas a fazer perguntas E tu respondes na altura Tipo webinar Exatamente Está uma boa ideia Já valeu a pena veres aqui Estás a ver Sim, sim Porque tu és a mulher do direto E não há nada como Eu se fosse espectador Eu gostaria Há pessoas que estão a ver isto agora em direto Os tais patronos de cinco dólares Mas eu sentir-me Não sei que não gostas da palavra Mas cá vai Sentir-me muito mais privilegiado Em estar a ver um conteúdo em direto E que pudesse Interagir contigo Entendes? E de repente Ela estava a responder a mim Olha, e já agora E se me acontecer isto? Aqui eu não sei quantos Perguntou É uma boa ideia E sabes O que ainda traz A outra coisa que é Isto é interminável Porque é um tipo de comunicação Onde tudo realmente Todas as formas e fórmulas Podem acontecer Eu uso muito Até já fiz um livro Há vezes Isto é uma Isto é Sabe porquê que eu uso isto? É uma coisa Altamente esquizofrênica É para saber que são seis e meia E já não me falta tanto tempo assim Para trabalhar Porque eu trabalho até às oito E às vezes Às vezes até mais tarde Mas deveria trabalhar até às oito Tu fechas a loja às oito? Não Sim, sim A maior parte das vezes não Mas pelo menos não fico no escritório E posso ir trabalhar para casa Sim Eu trabalho em qualquer lugar O que é isso? Trabalhas até Não, é tipo Tereza já são seis e meia Entrou a noite Agora tens que mudar Pensa que também tens Tens que ter tempo para ti Tens que ter tempo Para a tua meditação Tens que ter tempo Para o teu exercício Tens que ter tempo Para relaxar Para ler Para ver As tuas Netflix Para ver Para tu fazer publicidade Sim, sim Podia ser só assim Também digo várias vezes É impossível É um conceito Já é como gilete Volta a andar Mas é um tipo Eu tenho que me pôr no agora Que passou o dia E agora vem a outra parte do dia Que é a noite Sim Como nós não vemos o ciclo Nós estamos agora aqui fechados Não sabemos que o dia está a mudar Isto é uma forma Nunca usei isso Estou a pensar a fazer isso agora Eu gosto Às seis da tarde Às seis e meia É um conselho Aliás Tudo o que nos traz para o momento Tudo o que nos traz para o agora É positivo É bom E eu também disse Que eu quero falar Nesta casa Sim As pessoas podem perguntar tudo A casa tem o que? Uma semana? Isto abriu quando? Não, não Isto vai abrir no dia 26 Mas o site Este site Foi há bocadinho Foi há bocadinho Foi há bocadinho Completamente dentro do timing da coisa Sim Isto vai estrear Porque não era para ser agora Era só para ser no ano que vem Mas depois Eu acho que eu já não tenho Para esperar tempo Para o ano que vem Agora É agora Porque ainda por cima Também irei para os estarem Estados Unidos Daqui a meia dúzia de dias Assistir a mais Uma enorme apresentação De Tony Robbins O maior comunicador Tu és fã de Tony Robbins? Sou completamente Viste o documentário? O documentário? O I'm Nottingham Sim Não ficaste perturbado? Não, eu já fui assistir Pois Porquê? Eu fiquei perturbado E aquilo é sobre este Este Date with Destiny Que eu vou ver Este documentário Ficaste perturbado com o quê? Não sei É que ele perturbou-me Ele é só americano É só isso Não, não é por aí Eu reconheço Obviamente que ele é Uma referência máxima Não é só referência Ele é um estudioso Um praticante Tem horas e horas Daquilo que faz Ele sabe sobre todas As áreas possíveis E imaginárias Da ajuda Aos outros É Tony Robbins Robbins com dois B's Robbins com dois B's O método dele é um método Ele na verdade O método dele vem da PNL De Programação Neurolinguística Que ele depois adaptou Ao seu próprio método E dá a sua experiência Mas ele começou assim No documentário É agressivo Porque as pessoas Aquilo Eu já falei deste documentário aqui As pessoas Em público Há ali uma energia Muito Muito própria Eu estive no ano passado Em Nova Iorque Ele diz as coisas É verdade Tu entras lá E o que mais queres É que ele vá falar contigo É sério Estavam lá 14 mil pessoas E estás lá Ai Tony Robbins Aqui ao meu lado E depois É uma fanzora E depois Quando ele começa a falar Com as pessoas Tu ficas naquela Ah que giro Tony Robbins Vai falar comigo Ai que bom Porque parece que ele Te entra pela mente Dentro E aquilo agarra Sacode e nada Fica igual Mas essa é a intenção As pessoas vão lá Há uma A energia Daquelas 14 mil pessoas Ele estive aqui em Londres Também a fazer o PW Que é o Unleashed Power Within Este ano vem todos os anos Ele faz em alguns sítios Não faz muitos Mas Que as pessoas estão ali E há uma energia conjunta Daquelas pessoas todas Absolutamente maravilhosa É uma vibração positiva As pessoas estão ali À procura De uma vida melhor De uma saída De uma Não é de uma esperança É de um objetivo Porque A expectativa A diferença entre Uma expectativa E o objetivo É que a expectativa Não tem uma data O objetivo tem E é isto que este homem ensina É se tomas uma decisão Porque não põe em prática agora Estabelece O agora é o agora O ontem é o ontem O hoje é o hoje E tens que ter objetivos E tu consegues chegar Onde tu quiseres Se tu Te mandares a trabalhar E acreditares E fizeres Eu acredito muito nisso A minha vida foi assim Sim É Olhas para uma coisa Tu Brilha o teu olho Ah que bom Isto é uma coisa Que eu gostava muito de fazer E vais E avanças E tu tens essa capacidade Eu acredito em Deus Não sei se tu acreditas ou não No caso do Tony Robbins Não é sobre isso Embora ele também Pela conversa também acredita Mas não é sobre isso Mas é sobre Seres tão maior Do que pensas que tu és Tu és enorme Tu és realmente Capaz de tudo Exatamente E é isto Tens de ter determinação Pensa na tua mente E aquilo que tanto se diz Que só usamos 10% do nosso cérebro Isto é uma meia verdade Nós usamos Mas os outros 90% usam-nos Não é? Sim Servem-nos também Porque quando a gente está A dormir de sonho Quando a gente respira O coração bate Tudo isso É tudo comandado pela nossa mente Pela parte que nós não dominamos Mas há muitas outras coisas A programação neurolinguística É como programar a nossa mente No sentido Para o sucesso Para o sucesso E para viver melhor Sim E para a felicidade Para a felicidade Do dia a dia Do momento Do aproveitar O tempo passa A uma velocidade Inacreditável Para toda a gente Passa para os mais novos Têm o medo Eu acho lindo As pessoas hoje em dia Terem medo de chegar aos 20 anos As pessoas quando fazem 40 anos Parece que Ai meu Deus O mundo vai acabar A melhor década Dos 40 aos 50 Eu estou na melhor década Da minha vida Indiscutivelmente Mas é verdade Eu se pudesse voltar para trás No tempo Voltaria Mas voltava só Até aos 45 anos Não querias recuar Até aos 30 anos Não Porque ainda há muita dúvida Muita expectativa Muita confusão 45 é realmente o ideal Olha para o ano É Se chegares lá Com saúde Isso é importante É claro Falávamos há pouco Nós temos a idade Da nossa saúde É uma grande frase Isso é Aqui o que me perturbou Foi a metodologia Inlocal Portanto Aquelas intervenções Que ele faz Sim Aquilo são murros No estômago Na cara É em frente Também a parte das pessoas Não se consegue enfrentar Sim As pessoas olham-se ao espelho Mas não se veem Pensa Pensa no que Eu não estou a dizer É só ele que faz Porque há mais gente Mas pensa Como é que ele se põe Frente a frente Para as suas crenças De que não és capaz E depois és capaz De andar em cima de De Cinzas Não é cinzas De brasas De brasas E tem 14 mil pessoas Que andam naquele corredor E logo no primeiro dia Eu ouvi bem Que eu Portuguesa Quando li lá Que era firewalking Achei que Era uma maneira de dizer Que era uma prova de fogo Não era literalmente Não Mas depois achei estranho Tinha calças Que se possam arregaçar Não sei o quê Pense Estes americanos são estranhos Quando cheguei lá Percebi que aquilo era mesmo Andar em cima do fogo Tu andaste naturadas Sim, toda a gente Toda a gente anda Não é Tiveste muito medo Como é natural Não é Aquilo que fica um desafio para ti É Ou tu faz Ou tu não faz Há toda a gente a fazer Porquê que tu não fazes Ver os outros primeiros a fazer Os primeiros a fazer Não, isso é assim Porque tu vais a uma vilinha Tu podes decidir não ir Ninguém está a obrigar a ir Aquilo vão umas filinhas Estavam 14 filas de brasas Com compridas ainda E tu vais atrás das pessoas E depois as pessoas vão passando Aliás, vê-se a Oprah Há um documentário qualquer Em que se vê a Oprah Também fez este Unleash the Power Within Vê-se a Oprah passar Por cima das brasas Ah, está aqui Está aqui Oprah walks on fire At Tony Robbins Unleash the Power Within Ela foi assistir Isto é o que ele conta Foi assistir Só para assistir um bocadinho Ficou lá tudo Porque realmente A energia é maravilhosa E depois Essa parte De andar em cima Das brasas As brasas estão assim E tu Quando tu chegas ao fim Não há truque aqui Não há zero truque Ou para o lado Sais Ou para o lado Podes tirar embora Mas as pessoas não vão Porque aquilo depois já é Então se aquilo Que está à minha frente Foi Que é uma pessoa Aquilo é Tu tens ali uma paragem Que é Eu vou Estás a ver É mais ou menos Bungee jumping Sim Eu vou-me tirar Porque eu quero esta sensação E vais E quando chegas E estás mudado Quando chegas ao fim É se eu conseguir vencer O meu medo Do fogo Que é um medo horrível Se eu conseguir vencer Esta minha impossibilidade Nem imaginas Que consegues andar Então eu vou ser capaz De tudo É sobre isso E portanto os dias Que vem a seguir E que são seis dias Os dias que vem a seguir Tem outro Um outro significado Para ti Tu achas que Todas as coisas Que tu tinhas Uma crença limitadora Passam a ter Uma possibilidade Sim E encaras Organizas Os teus desejos Organizas As tuas capacidades É tudo Mudar É como Equilibrar Eu como vi Foi mais ou menos Como um caleidoscópio A minha vida Como se tu sabes Quando as coisas todas Vão para um sítio E depois se voltam A encaixar E formam outra figura E faz outra ordem Sim Foi isso que eu senti Com esta experiência Que eu fui porque Eu parti um pé O ano passado E fiquei dois meses De cama Imagina Imagina Para uma pessoa Como eu E então Andei a fazer pesquisas Na net Tudo e mais Há uma coisa Para me sentir melhor E de repente Estou sempre a dar De caras com o Tony Robbins Não conhecias Não E de todo Compraram-me O primeiro livro Que eu li dele E depois comecei a ver Então onde é que eu posso Ver este senhor ao vivo Que é o que eu faço Muitas vezes Não foi só este Que eu fui ver Este ano Ano e meio Que eu estou livre Tenho ido ver E tenho ido assistir E tenho aproveitado Bastante Umas coisas Gosto mais Outras menos No caso Ele gostei muito E se eu for lá Vou à Newark E fui E em julho Portanto Tinha partido o pé em março Isto foi uma Foi uma primeira viagem Que fui sozinha E foi maravilhoso Foi uma Foi uma perspectiva Que limpou-me os medos Porque quando partes Qualquer coisa Não se já partilhava Nunca parti nenhum braço Nem perda nada Então quando não podes andar E ficam ali uma série De medos agarrados a ti E uma boa maneira É posta à prova logo E fazeres Foi o que me aconteceu aqui Na verdade Estas coisas que eu tenho também Para partilhar na net Com as pessoas Nós agarramos muito Nós acarinhamos muito Os nossos medos Nós acarinhamos muito As nossas limitações E temos mais É que Usá-las E não deixar que elas nos usem Mas como é que se explica Eu acho que faz parte Quase da natureza humana Não é? Nós temos esta É a questão do conforto Não é? O tão falado A zona do conforto Porque isto no fundo é isto Tu estás a sair literalmente Vai para a zona do desconforto máximo Da dor Pensas tu Do sofrimento Olha a alegria Quando acabas Estás on fire Eu consegui A surpresa é Olha já foi Já passou Porque o que eles dizem Para tomar cuidado É para a pessoa Não se desconcentrar Quando tira o pé O último pé Não é? Vais a andar E quando levantas o pé Para sair completamente Se te desconcentrares Vais-te queimar Ficas com bolhas nos pés Porque ainda estão Algumas Cinzas Brasas 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 Ativas Ao teu pé Portanto Se te desconcentrares Tens de esperar Até pôr o pé no chão E limpar Naquele pequeno segundo É quando as pessoas se queimam É quando as pessoas se queimam É curioso É quando tu desconcentras Que é uma É quando tu descontrares Não é? Sim, sim Olha isto Fazendo aqui uma metáfora Muitas vezes Ontem estava a ver imagens disso Dos ciclistas que pensam Que estão em primeiro E depois levantam já a mão Vou ganhar Vou ganhar E depois caem Ou caem ou perdem E caem e perdem Porque entretanto alguém ultrapassa Se desconcentra Porque a vida É sobre isso Tu tens de estar Concentrado no teu objetivo Mas não é concentrado De uma forma má É concentrado De uma forma positiva Eu vou-lhe achar Focado Focado Sentar a viver no futuro É viver o presente Mas com um objetivo Porque viver sem objetivos Não tem graça nenhuma Mas o objetivo pode ser Ir à Disneyland Por exemplo Ou ir Passar um Natal Com a família Ou o que for Ou ir amanhã Almoçar com um amigo Ou ir comer uma pizza É diferente Ou então não fazer nada Que também pode ser um objetivo Não fazer nada É um belíssimo objetivo Agora não vou fazer nada Agora durante dois dias Não vou fazer nada Está aqui um objetivo E são pequenas Vontades Que é fácil Um objetivo grande Mudar de vida Mudar de Hoje em dia Que toda a gente Não pode fazer este trabalho O que se tanto se fala agora Que muitos Quantos Tipos de trabalho Existem hoje Que não existiam Que as pessoas Não podiam desejar Ter vocação Olha Como eu queria Porque os trabalhos Não existiam Exato E isso vai acontecer Cada vez mais Cada vez mais Trabalhos habituais Vão desaparecer Nós vamos ser substituídos Claramente Por tudo que são Automatismos E tudo o que é A tecnologia Vai precisar De cada vez menos pessoas E essas pessoas Vão ter que fazer Outros trabalhos Aparecer E vão ser novos E isso vai provocar E vão responder A outras vocações E no entanto O que é que isso quer dizer Que as pessoas vão ter que sair Da sua zona de conforto Porque vai deixar De existir Coisas que eram Habituais E vão existir outras Que nem nunca se imaginava Mas isso não é uma coisa má Eu considero isso Uma coisa muito boa Eu considero muito privilegiada De Aí sim É um privilégio Ter vivido Numa A transição Várias épocas Eu gosto muito Com as pessoas Ah na televisão Agora Eu adoro ter trabalhado Na televisão Quando havia dinheiro E se podiam fazer Grandes formatos Já não é possível Não é porque as pessoas Que trabalham Os produtores agora Sejam menos bons Do que os anteriores É só porque agora Há menos dinheiro Portanto não se podem Fazer essas coisas E sou privilegiada As pessoas dizem Como é que era viver Antes do telemóvel Eu sei como é que era Pronto E outras coisas Que foram desaparecendo E o privilégio que é Estar E eu acho que é um enorme privilégio Sobretudo para pessoas como nós A possibilidade E tu estás a concretizar Isto no teu projeto Aqui é a casa da Teresa De poderes fazer Aquilo que tu queres Segundo as regras Que tu estabeleces Com liberdade total E absoluta E poderes ser tu própria Eu acho que te falei disto Quando estava aqui E onde quiseres E onde quiseres As reuniões Cada um em seu sítio Olha Esta casamenteira A plataforma Que eu te falei Ao princípio Os meus parceiros E até os vendedores E todas as pessoas Que estão envolvidas Neste projeto Trabalham em Leiria E eu estou em Lisboa Há algumas em Lisboa Mas a maior parte É em Leiria E este projeto Da casa da Teresa Que eu te falei O Ricardo Teixeira Ele vive em Coimbra A maior parte das pessoas Estão em Coimbra E fazemos reuniões De horas Eu encanto-me Com a velocidade Com que a gente Despaixa uma quantidade De coisas Embora eu não domino Vou dizer que eu domino Todas as coisas Que fazem Que não preciso Olha agora Não estou a perceber nada O que é que está a acontecer aqui Dá-me um jeito Não sei o quê Claro Mas eu acho que os iPhones Vieram ajudar Sem dúvida Os smartphones Neste caso Vieram ajudar muito A desmistificar Voltamos outra vez ao mesmo Que ou tu vais Atrás da onda Ou então Afogas-se Portanto é ir atrás Sempre da onda A última novidade É boa Eu acredito que Uma boa equipe É formada por uma pessoa Mais velha Não obrigatoriamente Tão velha como eu Mas uma pessoa mais velha E pessoas mais novas Porque as duas experiências Sim, se complementam Mas se eu tiver que decidir Entre a opinião De uma pessoa mais nova E a opinião De uma pessoa mais velha Eu opto pela mais nova Porque há uma frescura E há uma vontade De ir mais além Que se vai para dentro Com o tempo Mesmo com alguma ingenuidade Mesmo com alguma insensatez Mas é compensado Pela tal frescura Não é? E o sem medo E eu acho extraordinário E com todo o respeito Digo Alguém Sexagenário Sexagenário Como tu Tens que fazer assim Eu fiz Eu não sei se senti isto Mas fiz aqui um Tu és um exemplo Para a tua geração Para a minha geração Para todas as gerações Porque uma coisa é séria Toda a gente Se Deus quiser lá chegar Sim, eu gostava muito de chegar Pelo menos ser um sexagenário Com a mulher Também Olha Estamos com quanto tempo Marco, ajuda Eu não queria que isto também Uma e Vinte Ah, estamos com uns Mais dez, quinze minutinhos Vamos a isto Aliás, é o tempo que nós quisermos É o tempo que nós quisermos Também não quero que Saias daqui cansadinha Não, eu não estou cansadinha Até porque o telemóvel Já sinalizou Ah, não, não Entras na tua outra Na tua outra Eu deixo que faças parte Da segunda parte Do meu dia Ok, muito obrigado Miguel Vaz pergunta O Survivor já vai na sua Trigésima Sétima temporada No Estados Unidos Trigésima Sétima temporada Sim Porque lá foi um êxito Sendo um grande sucesso Por lá Porquê que o formato Não resultou cá Eu recordo que o formato aqui Foi feito no Panamá Não foi? Foi no Panamá Eu sei porque a minha mãe era do Panamá E eu já fui a Bocas del Toro Foi lá feito Foi aí, foi Com o Ribeiro Quem é que apresentou? Foi o... Eu lembro... Foi o... Eu sei quem foi Que apresentava o Homem da Rádio E da TVI Que apresentava o... Tudo me ficou na cabeça Menos isso A sério? Mas tu produziste Eu é que produzi o programa E aquilo foi uma experiência maravilhosa Porque tínhamos duas equipas Uma em cada ilha Depois tinha o Conselho Tribal Noutra ilha E o conceito era muito engraçado Era americano, não é? E depois Mas o povo que tinha menos dinheiro Os países juntavam-se então Ao mesmo tempo Estávamos os argentinos Os portugueses E colombianos E em ilhas diferentes E depois íamos trocando de ilhas E a logística era toda feita Portanto estávamos todos Na mesma casa Choveu todo o tempo Que a gente esteve lá Todo, todo o tempo Toda a gente emagreceu imenso Passava-se também Imensa fome no sítio onde a gente estava Não são incluídos Não são só os participantes Não, foi mesmo Foi uma experiência total Até a Survivor também Para as próprias pessoas Completamente Andávamos nos barquinhos Muito, muito pequenos Com umas ondas de metros Porque nem sempre está aquele mar Bonito Que a maior parte das vezes Não esteve aí Só eu no tempo do Survivor E íamos Paulo Salvador Paulo Salvador Exatamente Não vinha à cabeça Exatamente E então íamos E sou eu a fazer Eu fazia diários depois Sobre o programa Sabes quando é que eu gravava isto? Onde é? Onde é? Agora não lembrei-me Eu estava a gravar Na altura Estava a fazer o Big Brother Para o 3 E quando saí de lá Saí de lá Tão animada Quanto é a Lina, sim Que ia para o outro estúdio A gravar o Survivor À meia-noite e tal Ok Porque achava que era a melhor altura Esta selva é... Não, não Isso é cá Era num estúdio aqui Era num estúdio aqui Era no vídeo Isso era no vídeo Sim senhor Não era na... Mas eu estive lá Estivemos lá há dois meses E eu depois vi-me embora Aconteceram milhões de percalços engraçados Mas ficaste de frente a frente Com muito poucas frescuras Porque lá não havia restaurantes Sim Porque lá... Porque tiveste lidar com as pessoas ali Não havia... Da parte dos concorrentes Passaram realmente por uma série de provações Aquilo não havia nenhuma... Ah, e depois víamos não só os nossos, não é? E a nossa equipe era muito admirada Porque era a mais pequena Éramos muito poucos Éramos oito E eu lembro do colombiano Que depois veio a ser o diretor Não sei se ele ainda continuou a ser Da televisão mais importante da Colômbia Da Caracol Ok Que é o que tem... Parece uma coisa pequenina Mas não é até em mente O senhor que dizia Eu ouvi a labirinha Vocês deviam pôr os olhos na pequenina Que era eu Os olhos na pequenina Que sabe tudo Ela faz tudo Ela sabe tudo E já está muito mais adiantada do que vocês Olha para a pequenina E a... Mas foi uma época muito interessante Daqui não funcionou Porque... Também foi na TV Sim Mas as pessoas estavam muito... Como é que eu ia dizer? Agarradas À ideia das câmaras ocultas As câmaras na casa não estão à vista Há meia dúzia que estavam à vista E as outras não E aqui assumiam-se as câmaras Aqui as câmaras eram à mão Estavam lá câmaras Que também viveram uma experiência maravilhosa Porque aquilo é Eles não podiam tomar banho Eles não podiam... Qualquer odor que tu possas imaginar De um shampoo Enlouqueceu as concorrentes Ao fim de 15 dias Porque aquilo passava-se mesmo Portanto eles não usavam o lojo Havia regras e mais regras Não podiam falar com os concorrentes Eles estavam lá Portanto era duro Para quem estava Porque eles não comunicavam com ninguém Eles estavam sozinhos Mas as câmaras estavam à vista Claro E isso criou ali uma... As pessoas não acreditaram Achavam que era uma coisa... Que era uma coisa mais feita Embora não fosse Pronto É uma... Então está explicado E isso fez com que ele não... E depois passou para a meia-noite Aquelas coisas da programação e tal E foi uma pena Mas para mim foi ótimo Lá está Tive a oportunidade de fazer essa... Um desafio diferente Claro Muito grande e muito bonito Foi muito bonito Uma grande experiência José Marques Reality shows Reality shows Gosta realmente de reality shows Ou faz porque tem de ser? Não faço porque não tem de ser Está mais do que provado Está mais do que provado Eu faço se eu quiser Eu não estou a dizer que não faço mais nenhum Eu estou a dizer que naquelas circunstâncias não faço Não estás a dizer que não fazes mais nenhum? Porque eu não sei Eu acho que a vida deixa de não estar Ai Eu não faço isso Não, a gente não sabe lá O sempre e o nunca duram três meses É a minha opinião Portanto é um... O que eu acho é Com outras características Com outras condições E todas as condições Para os concorrentes Ao falar de dinheiro para mim Não é isso Nunca me pagaram mal Ou de sempre me trataram bem Não é nada disso É uma... É com outras... Com outro desafio De... A possibilidade de fazer um programa Que fosse divertido Para quem vê E para quem vai para lá Porque não Tu estás atenta Presumo eu Aquilo que se faz lá fora Os formatos e altos são lá fora Há algum que tu gostasses Se houvesse essa possibilidade Não particularmente Eu continuo a achar Que o pai de todos É o Big Brother E a mãe de todos É o Big Brother Não há outra maneira O resto são sequelas São sucedâneos Algumas coisas são engraçadas Mas os que mais atraem a atenção São os que se tornaram Absolutamente violentos Sem pessoas numa casa Sem pessoas com um gapa 8 E coisas assim Esses estão na moda Imagina Mas não te atraem? Não De maneira nenhuma É desumano Não é isso? É mesmo desumano O Eds pergunta Reality shows Pai, eu queria fugir deste tema Mas é possível Eu sou a rainha Você é a rainha de reality shows Faz-me aqui uma pergunta E não há lugar Nas plataformas digitais Para a produtora Desa Guilherme E para também aqui inovar Tu já estás a inovar Aquilo que nós falamos Sim Há aqui uma Há lugar E eu espero E não quero que os projetos Sejam em Portugal Eu vou ser famosa Na net Em Portugal E claro Não é por acaso Que eu falo inglês Que eu falo espanhol Que eu falo francês Que eu falo italiano Sem saber porquê não Eu aprendi Mas sem saber porque é constante Portanto é fácil Comunicar com toda a gente Não há motivo para ficar só aqui Só me falta ir aprender Um toquezinho brasileiro Que eu isso não sei fazer Então você está pensando Fazer masterclasses E mais vídeos Noutras línguas Claro E conquistar o mercado internacional Vou começar logo por fazer em inglês Porque eu acho Porque para já é Porque é a língua Onde eu estou mais à vontade A seguir francês E portanto acho que Eu acho que nunca estou a ouvir Falar inglês Nunca estou a ouvir falar estrangeiro Ah mas tu não te lembras Que as pessoas faziam Uma grande brincadeira Comigo com a Porque eu dizia o Big Brother Porque eu falo tão depressa E as pessoas diziam Que eu dizia o Big Brother Ah the Big Brother Brother Não mas eu falo Eu falo Falo bem inglês Eu falo inglês Como falo português Não é assim Sim Eu tive a oportunidade Estava devido à minha idade De aprender francês e inglês Aos 10 anos Davam aos dois O francês era a língua Era a língua Que usava-se muito mais naquela altura Muito mais francófonos Naquela altura Exato Mas podia-se aprender inglês Também eu aprendi Depois aí aos 8 anos Também estou a alemão Mas alemão não estou a dizer O suficiente para ter que Dá para perceber Mas não conta Sim E depois fui a estudar italiano Porque era uma língua Que era Eu paro italiano Eu paro italiano Sim e tu Ah que é tu? Zero nada Nada Falo espanhol manhoso E para ver se entende A minha mulher De vez em quando Eu falo Falo e leio E o espanhol Depois de me dizer Com as músicas Que acho tão bonito Com música A pouco e pouco O que é que será que isto quer dizer? Para exigir a adicionária E a pouco e pouco Tieto ou de menos Significa Tisserás tu Ah é tão bonito Então isto é Mas isto é muito interessante Quer dizer que Olha vais fazer uma coisa Que não pudeste fazer na televisão Que é internacionalizar A Teresa Guilherme Enquanto comunicadora Sim Portanto é bem possível Vai acontecer Não é bem possível Vai acontecer Eu tenho assistido Começas a fazer Conteúdo internacional Conteúdo internacional As pessoas Eu vou falar sobre sentimentos Sim Isso é completamente universal Sim claro Todos eles são universais Não é só o amor Que é universal O medo é universal Tudo é universal Se nós nos interessamos Por aquilo que dizem Os outros nos outros países Não é? Porque é que as pessoas Não são interessais Para aquilo que eu tenho para dizer É uma experiência de vida Na verdade Eu não vou ser professora Não vou ser coach Não é nada É uma mentora Mais ou menos Dá-se o do testemunho Enquanto mulher experiente E quando as pessoas Fizerem perguntas É uma espécie de mentoria Na verdade Eu não vou falar Daquilo que eu não sei O que eu não soube Eu não sei Mas também por exemplo Posso convidar pessoas Que sabem E que eu admiro E para as pessoas Iam esclarecer as outras Porquê não? Eu por exemplo Não sou uma wedding planner Quando as noivas Fazem perguntas Eu peço uma wedding planner Para ir responder É a mesma coisa Dentro de nós Devemos dar voz Nos nossos meios A quem sabe A quem sabe E falar também De quem somos E de como vivemos E partilhar É uma partilha Vivemos numa época Que cada vez mais Tem que estimular A partilha Dos nossos sentimentos Eu acho Não quer dizer As nossas palavras Porque não é as palavras Não é nada A emoção O sentimento Como é que nós vivemos Como é que podemos viver melhor Partilhar Eu acho extraordinário Como é que as pessoas Têm uma arma Que não custa nenhum E que é só Fechar os olhos E respirar fundo Respirar Respirar Durante 10 minutos por dia Que se chama meditação E não a usam E sei que as pessoas Que me estão a ouvir Ah eu sou lá capaz De fazer isso Ficar quieta Durante muitos anos Também disse isso Também tive a noção Que é apagar a mente E não é E dá-te uma Vives É dá-se um passo atrás E tudo fica em perspectiva Quando é que começaste A fazer meditação? Uns dois anos Talvez Até recente E como é que isso Sostuma na tua vida? É aquela coisa De um amigo É uma experimenta E depois há um Que é mais insistente E tu Não é realmente 10 minutos É aquela coisa Se não tens 10 minutos Por dia Então não tens vida Sim E tens 10 minutos Para ti E como eu sempre treinei muito E treino todos os dias É uma Acrescentei mais uma coisinha E que tipo de meditação É que faz? É algo especial? Nada Eu fecho os meus olhinhos Estou me ponho num sítio Sossegadinho Mas às vezes até pode ser Num avião Pode ser num sítio Onde não me incomodem E sigo a minha respiração E deixo E crio o vazio dentro Da medida que eu O tal mindfulness É uma E depois vais aprendendo Mas a base é esta Que é melhor não complicar muito Em relação às Porque é seguir A tua respiração Respiras pelo nariz Inspiras e expiras pelo nariz E acompanhas o friozinho À volta das narinas E vais ver Que se cria uma calma E um distanciamento Do problema E de coisas As pessoas devem ser um problema Então nunca agirem de cabeça Eu me levei a minha vida inteira A atirar mais coisas Como uma maluca A responder Muito impulsiva Muito E não há motivo Para fazer isso É um passo atrás E a maior arma Para um passo atrás É sem dúvida A meditação Mas é difícil Sabes que nos dias de hoje Eu estou a olhar para isto Sim As pessoas não sabem Não fazer nada Não, mas olha E tens duas aplicações Brilhantes Mas chama-se Calmo E outras chamas Headspace Que eu te aconselhei a ver Musiquinha Tem musiquinha Não, são duas plataformas Brilhantes de meditação Que te ensinam Tem histórias para tu dormires Tem a meditação de sete dias Para relaxar Tem a meditação de dez minutos por dia Todos eles têm A Calmo É uma conhecida no mundo inteiro Que está na moda Mais agora Chama-se Headspace Headspace Eu dou o exemplo da casa de banho Antes de ir à casa de banho Se não houvesse nada para ler Era uma chatice Sim Muito rótulo de embalagens Lia na casa de banho Eu até levava livros às vezes Mas é uma coisa muito masculina As mulheres não vão passar tempo para a casa de banho Pois, exato Exato Eu pelo menos sou assim É um fisiológico masculino E hoje se eu vou para a casa de banho Sem dar o telemóvel Faz parte De certeza que há pessoas Estou a ver que não é assim Eu vou à casa de banho Eu tenho que levar o telemóvel Não, não é o meu caso No caso das mulheres não é assim Não é assim A tua mulher vai para a casa de banho com o telemóvel E fica lá Pensa lá Não Eu acho que não Ela é muito despachada Todas nós O que gastamos tempo É no banho Os nossos cremes Pois é Nós temos uma agenda gigante Para fazer na nossa intimidade Sim, sim Sim, é verdade Mas na casa de banho não são assim de facto Mas se calhar tem a ver com uma cena fisiológica Eu não sei Estou ali sentado E tem que estar entre ti Tem que estar a fazer qualquer coisa Marco, tu és assim também Chico, tu és assim também Os homens são todos assim Pá, homens estão Diga-me nos comentários Para não me sentir sozinho Eu tenho que levar isto Eu se levo isto Eu chego às vezes a sentar-me Já estou quase Não, esqueci o telemóvel Levei E vou buscar o telemóvel É o meu companheiro de casa de banho As mulheres vão à casa de banho juntas, não é? Eu vou com isto Ah, já está a conversar Vou conversar Pronto, eu converso com o telemóvel E eu sei que estou errado Eu devia aproveitar É um bom sentido Estás errado Olha, uma das coisas que mais prejudica a tua vida E a de todos É os alertas do telemóvel no geral Ter alertas dos meios É terrível É terrível Porque te extrai E o teu, para voltar Te leva as 58 segundos A voltar a concentrar-te E isso é fatal E inútil Como dormir com o telemóvel Como ver É a primeira coisa que a gente vê E a última que a gente vê Quando nós acordamos, pois é É um disparate isso Ainda não se está com raciocínio Mas tudo é uma disciplina A disciplina de libertares da escravatura do telemóvel É porque ele tem que ser um... Um acessório Um acessório Não pode ser, não é? Um bem essencial E usa-te Não és tu que o usas É verdade Portanto, há que tomar algum cuidado E aproveitar o que tem de maravilhoso, obviamente E, por exemplo, eu faço a minha meditação com o meu telemóvel, não é? Sim, sim, sim É um acessório É um instrumento, sim Agora, não dá É quando toca Eu tenho... As pessoas têm a noção Quando o telefone toca Ou quando ligam para alguém Que a pessoa tem mesmo que atender As pessoas ligam Tu não atende Elas ligam Porquê que ela não atendeu? Porquê que ela não atendeu? Já liga três vezes e não atendeu Tem o telemóvel Está a tocar É dele Eu estou a ligar para ele E nós somos de uma altura Ainda sou dessa era Era um bocadinho mais novo Em que só havia telefones de casa As pessoas quando não estavam em casa Não estavam contactáveis Exatamente Tu tinhas de estar em casa Para estar contactável Olha, ligou-te Não sei quantos E a gente ligava de volta Quando estávamos em casa E aquele momento bom Quando chegava à casa Havia aquela máquina Aquele gravador de chamadas Ah, sim, sim Deixou mensagem Deixou mensagem Já foi uma grande redução Pronto E depois nós ligávamos Agora não Agora temos estado disponíveis E depois é maluqueira Umas pessoas falam por WhatsApp Outras falam Porque a gente já diz Fala por WhatsApp Pois é Outras falam por Viber Outras só gostam de mails Outras só gostam de mandar SMS E tu andas ali num carnaval E agora toda a gente já fala por WhatsApp Mas a falar com microfone Sim, sim, sim E depois umas são para ouvir E outras são para não sei o que E depois não para Não, eu acho Eu chego a uma altura Eu já não sei Estava a ter esta conversa com esta pessoa Onde tem que ir? Foi no chat do Instagram? Foi no WhatsApp? Foi nas mensagens do iPhone? Foi no Facebook? Eu tenho que ir a falar Onde é que eu falaste com esta pessoa? Então eu não vi a minha mensagem Qual é a pergunta que a gente faz? Onde? Onde? No Facebook? No Instagram? Não, no WhatsApp? Ah! Ou no Messenger Que é onde eu vou Não vou nunca Ah, pois, pois é Está aqui uma pessoa a perguntar Qual foi o sítio mais fora do comum Onde já praticou o amor? Mas o que eu gosto é Diz bom trabalho a seguir Música 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 Obrigado por assistir.